Mas que que é isso amor, mas que que é isso coração Fica muito louca ao chão de MC Rodão, vai Fica muito louca ao chão de MC Rodão, vai E aí Gui, o funk sano Pra mim tu é o mais fica danado Chama as amiga patricinha e também as lá da quebra Hoje vem curtir, é bailinho de favela Hoje vem curtir, é bailinho de favela Copom de setecentas, cheião até no talo Junto as amiguinha pra ficar um esculacho Pra ficar um esculacho Entendeu mais nada, essa mina no bailão Contraindo o rabetão, embrasando ele no chão Contraindo o rabetão, embrasando ele no chão Entendeu mais nada, essa mina no bailão Contraindo o rabetão, embrasando ele no chão Contraindo o rabetão, vai Contraindo o rabetão, embrasando ele no chão Vai, vai segurando, vai Mas que que é isso amor? Mas que que é isso coração? Fica muito louca ao som do MC Rodão, vai Fica muito louca ao som do MC Rodão, vai Chama as amiga patricinha e também as lá da quebra Hoje vem curtir, é bailinho de favela Capão de setecentas, cheião até no talo Junto as amiguinha pra ficar um esculacho Pra ficar um esculacho Entendeu mais nada, essa mina no bailão Contraindo o rabetão, embrasando ele no chão Contraindo o rabetão, embrasando ele no chão Entendeu mais nada, essa mina no bailão Contraindo o rabetão, embrasando ele no chão Contraindo o rabetão, embrasando ele no chão Vai Contraindo o rabetão, embrasando ele no chão Contraindo o rabetão, embrasando ele no chão Contraindo o rabetão, embrasando ele no chão Contraindo o rabeto, embrasando ele no chão